Música Música Nós viemos daqui a marcha até a ponta do sol. Obrigado, senhoras e senhores. Estes capazes de agora, entes capazes de agora, Tão como figas caídas, tão como figas caídas. Música Nem eu sou do teu agrado, nem eu sou do teu agrado, Nem tu és do meu sentido, nem tu és do meu sentido. Música Vamos prosseguir com o tema que vai agora, Mesmo característico da nossa localidade, Característico e original. Segaram os senhores por vós, amorisco. Música Música E na cara lindos olhos, que eu agora me parei. E na cara lindos olhos, que eu agora me parei. Música Música E na cara lindos olhos, que eu agora me parei. Música 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 Música